Agora, em relação ao Tenet, o que estavas a dizer, por acaso vou-te contar esta. Tu sabes que eu sou um grande defensor do IMAX, ver um filme em IMAX é sempre aquela explosão, o ecrã é gigante, o som é tremendo e é muito, muito fixe. Agora, esta é a minha tese. Eu acho que ver um filme em IMAX acaba por fazer com que eu, se calhar, fico mais imune a ver problemas. Fico mais cego a ver problemas no filme. E vou-te explicar porquê, eu vi o Tenet segunda vez em casa e aí já senti, por exemplo, já vi mais os problemas da narrativa, já vi mais a narrativa um bocadinho conturbada, sem necessidade, já vi mais algumas personagens subdesenvolvidas, enquanto que na primeira vez o que vi foi só a execução incrível, porque é, o Nolan é uma premissa e um conceito tremendo, agora julgo é que ele podia ter minado melhor a história para ser algum bocadinho e quando vi, eu cheguei a um ponto em que desliguei-me do resto e apercei o espetáculo e todo o espetáculo foi muito bom. Nesse aspecto é. Só que tudo o que estava por trás, era algo assim, muito pãozinho sem sal, eram coisas simples, desnecessariamente complicadas e que ficavam difíceis de seguir, só porque eram personagens subdesenvolvidas, não tinham intenções claras e quando tinham eram coisas tão genéricas, só ficavas, só isto. E eu digo-te, eu digo-te, eu sou uma pessoa que quando, tu sabes perfeitamente, quando eu vou ao cinema, eu levo aquilo muito, muito a sério e estou lá com um foco de estilo, parece que estou ali mesmo a viver, com as palas, sempre, sempre ali a absorver tudo. E eu digo-te, foi difícil para mim, no final, perceber tudo, eu acho que percipar 80% do filme, por exemplo, a questão da ópera, não sei se te lembras, a cena inicial da ópera, eu não me lembrava para cá que ele serviu, na segunda vez já topei e de facto faz sentido, mas na altura eu pensei, olha, fez uma intro scene interessante, mas pronto, o E-Max é incrível, agora, se calhar a pessoa acaba por ser mais forgiving, não é? Talvez, isso também depende um pouco da experiência, porque também, olha, eu era como aqueles toxicodependentes que já não tinha droga há muito tempo, cheguei lá, levei o meu hit de ver um filme, era ver o filme, era ver o filme de Christopher Nolan. Claro, o Nolan ainda por cima, é daqueles, olha, por exemplo, falando do Nolan, o Inception é um, já é um filme, que está em clara oposição ao Tenet, porque tem uma premissa interessante, tem uma execução muito boa também, mas já tem personagens que tu usas um bocado mais. Eu acho isso. Eles contrastam um com o outro, têm os dois uma premissa principal bastante, ou suficientemente complicada, a diferença é, aliás, eu até acho que o Tenet explica relativamente bem a parte complicada por trás do E-Rent, mas foca-se tanto nisso, que se esquece dos simples. Enquanto no coração do Inception, estão personagens bem desenvolvidas, a quem nós nos relacionamos, e com intenções claras, e tem uma história bastante interessante. E tem nomes, porque no Tenet, a personagem principal é o protagonista. É o protagonista. É só o protagonista. E tem nomes, porque no Tenet, a personagem principal é o protagonista.